Música Como você traduz aí o Zumba? Diversão, é tudo, você se diverte, você queima calorias, faz alinagem, tudo de bom E você está mais feliz depois do Zumba? Perfeito Ok, está vendo? É abrir o kit e um novo ritmo para a sua vida Obrigado professora Monalita Professor Germano, salva de palmas para a Monalita Que foi lá em São Paulo aprender Conta aí para a gente o que é isso professor Germano Então, isso aqui, eu posso dizer que aqui é o meu filho São todos os meus filhos aqueles que estão ali Então, essa é uma bota brilhante Onde todo mundo vai se divertir Vai desenvolver uma atividade de qualidade Um bom condicionamento físico e também vai ter um efeito ribaldi muito grande Onde nós temos 80% de impacto Não vai danificar nada no seu joelho É a mesma, idêntico a um patins Só que aí nós temos 3 sacos E aí, incluindo a liga no meio Então, muito bom essa bota Meu filho vai ser guardado nos anos Põe no chão professor, põe no chão Para que vocês vejam aqui A flexibilidade Aperta um pouquinho aí professor É, não é Aqui, a gente pensa também A gente que acompanhou aqui as aulas, né Parece que o pessoal vai cair, vai escorregar Mas é super maleável, né professor? Muito, é super maleável Em 2 segundinhos, todo mundo já está no pé Todo mundo já está no momento E assim, todo mundo está na frente Maravilha, a gente quer parabenizar o professor Germano E se alguém quiser pegar a botinha aí Para dar uma olhada, está ali embaixo Vocês podem pegar, olhar Ver o material com que é feito Professor, a partir de segunda-feira? A partir de segunda-feira, às 6 horas Já temos a nossa querida Mona Lisa com o Zumba, né Avergatando logo o nosso espaço E vamos dançar com o Zumba Cando Jump, Jump Step E Bike 3D Venha pra teu fit Valeu professor, muito obrigado Então galera, vamos curtir um pouco mais da festa Daqui a pouco a gente volta Com mais notificações Para dar uma olhada, à outra Dejar a gente volta E para dar uma olhada, na hora E para dar uma olhada, na hora E para dar uma olhada, na hora O programa multimídia diretamente da Biofit Chegou o grande dia A inauguração E olha só aqui a galera Esse timaço que está aqui conosco Tchauzinho aqui para o programa multimídia Toda a galera aí E a gente está convidando a você Que não conheceu a Biofit Para vir para cá E vamos conversar Professor, como foi a semana? Muito trabalho? É, a semana foi puxada, né? Bastante trabalho Mas graças a Deus Está dando tudo certo, né? E eu gostaria de chamar vocês A vir aqui para a Biofit E serão todos bem-vindos Não deixem de vir Vem para a Biofit Maravilha Professora, como foi a semana? Você malhou bastante, né? Foi step, jump? Muito Foi uma semana muito cheia Mas foi bem gratificante para a gente E é isso aí Então eu convido todos Porque afinal Você pode estar precisando De a semana de um Biofit Na sua vida Eita, vamos mudar esse ritmo E você, como foi a semana, meu bem? Tudo bom? Foi maravilhosa Junto com toda a galera aqui Convido todos vocês Que venham para o Biofit Um novo ritmo para a sua vida Olha, o novo ritmo Olha o slogan aí Professor, tudo bem? Muito Valeu bastante? Um pouco Uma semana aqui Queimou caloria Sim, sim E aí, o que você achou da inauguração? Todo o trabalho realizado está se comprovando agora, né? Então assim, estrutura boa Profissionais excelentes aqui E só esperar agora a galera vir E vir para trabalhar com a gente aqui também A partir de segunda já está aqui? Segunda-feira todo mundo aqui com a gente Boa sorte Valeu, obrigado E aí, amigo, tudo bem? Muitas avaliações físicas previstas? Muitas marcadas já Muitas marcadas? Porque a agenda estava cheia pelo que eu estava vendo Muitas matrículas foram Matrícula, avaliação Pessoal, tudo marcando Todo mundo vindo para cá, para a Biofit Está feliz? Estou Maravilha, bom trabalho, viu? Professor, coração batendo mais forte hoje? Sim, tudo na empolgação já Na expectativa de começar a trabalhar pesado E foi bem legal, não é? Aqui eu acho que tudo veio a se concretizar A expectativa de vocês E é um timaço também, né? Sim, sim A equipe trabalha numa sintonia só E aí facilita a nossa mão de obra Todos amigos também Isso que é muito legal Sim, todos amigos, é Valeu, boa sorte Valeu Professora, está no ritmo da Zumba, professora? Com certeza Fiquei sabendo que você veio dançando Num avião de São Paulo aqui Depois do treino, é isso? Com certeza Sem dúvida E vou colocar todo mundo para dançar também E é muito legal isso, né? Você ter a possibilidade de sair e voltar Não é? Aprender fora e trazer novidades para o Juazeiro Com certeza O pessoal do Juazeiro merece novidades Merece tudo de melhor E com certeza o encontro na Biofit Sucesso Obrigada Professora, aí você malhou bastante também Semana toda Foi um bocado Mas aí foi só uma pitadinha do que a gente está preparando para todo mundo Que se inscreveu Que já veio durante a semana fazer sua matrícula aqui Então a gente está numa expectativa muito grande De mostrar o nosso melhor também para eles E o que a academia também veio mostrar Com a estrutura Com a dinâmica O dinamismo de atividades Então a gente espera todo mundo aqui na Academia Biofit Não tem igual, né? Não Aqui dentro do Juazeiro ainda estou procurando Um que se iguale Mas até agora nenhum Então vem para cá Maravilha Parabéns e sucesso Obrigada E olha aqui Olha aqui Um dos coordenadores da Academia Professor, quanta responsabilidade Muita responsabilidade, né? Então muitos ajustes Muita correria Para que essa festa Brilhantar muito mais Então a Biofit, né? Ocorreu muito Está muito iluminado Está muito bem desenvolvida, né? Para você Para você vir malhar na Biofit Confiando em Deus, né? Em meu padrinho Cícero Estamos todos muito formados Todo mundo formal, né? E vamos curtir essa festa Biofit Você está precisando dela E o Cango Jump, professor Eu vi você malhando Pegou ali A galera estava suando Então, o Cango, né? O Cango é muito maneiro A gente tem um ribaldi muito grande Um efeito ribaldi bastante Para o aluno, né? Então, o Cango Jump é fantástico É uma bota que não tem explicação É uma bota assim Dinâmica, né? Com animação Dedicação E muito gás Muita força Professor, muito obrigado Por estar no Multimídia Sucesso Ó E sucesso para nós todos, né? Sucesso para todo mundo aqui E vamos abrilhantar essa festa Biofit Venha para cá Valeu, obrigado, professor Biofit Um novo ritmo Para a sua vida Fique ligadinho Programa Multimídia Com toda essa cobertura Para você Tchau E aí E aí E aí